Hoje não é um dia que eu me sinta feliz. Hoje eu vou mostrar para vocês que Bel Marques fez um grande desabafo em suas redes sociais e também vou mostrar para vocês uma notícia envolvendo o Bruno Magnata da Banda da Fúria. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapazes, não sei se está saindo muito ruído aí no vídeo porque hoje é sábado, e aqui na rua é muito barulho, é carro para lá, para cá. Então vocês vão logo aí me desculpando se está saindo muito barulho. Mas enfim, lembrando que vocês estão chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Bel Marques usou suas redes sociais e mostra precisamente seu Instagram para fazer um desabafo sobre o carnaval. E nesse vídeo que ele deixou lá, ele se emocionou bastante e deixou uma mensagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas primeiramente eu vou mostrar o vídeo que ele deixou e não conseguiu terminar o vídeo. Vamos ver. Hoje não é um dia Que eu me sinta Feliz Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, é um vídeo muito emocionante. E agora eu vou ler a legenda que Bel Marques deixou lá nesse vídeo. Lá ele fala assim Hoje é um dia que não me sinto feliz. Sei que tenho, que vou superar, mas o meu amanhecer foi assistindo um vídeo maravilhoso e ouvindo uma mensagem motivadora, muito carinhosa, do querido amigo Dolpho do Camaleão. Na mensagem, ele tentava me encorajar porque ele sabe da minha paixão pelo que eu faço. Existem coisas que não conseguimos explicar. Todos sabem que essa festa tem um significado diferente para mim e minha família. Não é simplesmente o carnaval. É a história da minha vida. Hoje, não estou sentindo aquele frio na barriga de todos os anos. Não sinto a tensão nervosa da casa. Nem escuto o alvoroço dos abadais. Meu telefone emudeceu. Não é carnaval, cidade. Quero continuar dormindo. Para não perceber que o sol não brilha tão forte como a mesma alegria. Como nos anos passados, esse ano, eu não vou ouvir o seu olhar. Eu não vou sorrir para o seu sorriso. O som da minha guitarra vai passar de raspão por mim. Mas vou aprofundar minhas raízes e no próximo ano vamos viver um longo amor. Agora vou guardar minhas lágrimas por saber que você está comigo em breve. Até lá, galera do coração. Pois é, rapaziada. Foi esse vídeo e essa legenda que Bel Marques deixou nas suas redes sociais. Mais precisamente no seu Instagram. Vale a pena lembrar que amanhã, no domingo, vai ter a live dele aqui no YouTube. Seria muito bom que vocês que é fã do cantor e é fã do carnaval, matar essa saudade. Eu sei que não é fácil, cara. Não é fácil mesmo. Nós que somos acostumados a ir para a rua, zoar, beber, curtir, alguns beijar na boca, outros brigar. Até a briga, querendo ou não, nesse momento faz falta para aquelas pessoas que gostam da pancadaria. Mas, enfim, não é a mesma coisa nós estarmos de frente à televisão, um celular vendo a live, sendo que nós poderíamos estar de frente para uma TV ou para um celular, nós estarmos de frente para um palco. Foi uma mensagem que Bel Marques deixou, que me deixou bastante emocionado e me deixou também bastante triste. Me deixou bastante triste é que a gente vendo essa mensagem, nós passamos a perceber o tamanho da dimensão que o país, o país não, o mundo está vivendo, cara, nesse exato momento. Porque a coisa ainda não é brincadeira. E as pessoas que trabalham com o evento nesse exato momento estão pedindo para os eventos voltarem. Mas se nós formos olhar para o lado certo, cara, o lado jurídico, pelo lado da população, cara, eu acho que ainda não é a hora dos eventos voltarem. As pessoas que trabalham com música estão passando de inúmeras dificuldades, mas eu acho que o governo deveria criar alguma bolsa para os músicos e não os eventos voltarem agora, porque querendo ou não, o Covid ainda está muito, muito forte ainda, cara, em várias regiões do Brasil. A vacina está aí e a gente está muito atrás ainda da média que era para ter vacinado as pessoas. Mas, enfim, deixe aqui nos comentários o que foi que você achou dessa mensagem aí de Bel Marques. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é sobre Bruno Magnata, vocalista da banda LaFoura. Bruno Magnata lançou a música Karol com K, Karol Polêmica com K. Só se for para Karol Polêmica com K, Polêmica com B. Ah, Karol... E aí, rapaziada, essa música está chamando bastante atenção nas redes sociais, é um dos assuntos mais comentados lá do Instagram. E eu resolvi mostrar um pouco dessa música aqui para vocês, para ver o que é que vocês acham. Então, vamos ver. Pois é, rapaziada, essa música é muito top, muito top mesmo. Bruno Magnata é o cantor dos memes. Também, querendo ou não, ele também aproveita do momento que é para se promover, né? Não vamos ser hipócritas. Mas, enfim, deixe aqui nos comentários o que é que você achou dessa música aí de Bruno Magnata. Foi seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Se você gostaria de obter um conteúdo, é só me seguir lá no Instagram, está aparecendo aqui, o link está na descrição, que é o Bemerson Easley. E eu te espero aqui no próximo. Tamo lhe!